E você também já conhece o defeito daquela pessoa, e olha, todo mundo tem defeito. Olha a pessoa do seu lado, tu tem defeito? Tu tem defeito, essa pessoa? Tu tem defeito? Não é? Agora que esse é todo lado da namorada, hein? Tem sim, não tem defeito sim, todo mundo tem defeito, e há muito defeito demais. Aí é assim, olha aqui, olha aqui, o problema é que o novinho e a novinha, novinha, a novinha, a novinha, a novinha, ela senta tudo de bonitinho, a igreja, a gente não conhece direito, um ano, só, e a gente não conhece o defeito daquela, e você não conhece o defeito daquela, entendeu? E como é a cara da novinha chegando no pedaço, a outra cara lá que você já conhece o defeito, não, esse é o ponto de irmão, esse é o ponto de irmão, esse é o ponto de irmão, entendeu? Olha, se fosse eu, eu ia atrás de uma dessas mais experientes que eu já conheço, por quê? Já tem mais tempo de igreja, já é forte, já vai me ajudar a crescer, entendeu? E eu já conheço o defeito que ela tem, e já posso até conviver com esse defeito, talvez. Então, agora, eu vou me arriscar com a novinha de um ano, que eu não sei o mesmo defeito dela. Então, pense nisso, jovem, pense nisso, ah, porque essa novinha, esse novinho, tem defeito, tem defeito isso. Outra coisa, nós não podemos perder tempo, tem gente aqui, tem muitos jovens dois aqui, que já estão na hora da idade de namorar, e já era para estar casado. O meu objetivo, como um dos meus objetivos com os jovens dois, além de ter uma formação diferenciada para vocês, de mesmo plano, além de poder dar uma mensagem direcionada só para vocês, um dos outros objetivos é que você conviva com pessoas da sua idade. Tem gente, um dos jovens dois, que está sonhando com uma menina de vinte, de dezenove, de vinte e pente, e das meninas também. Você tem que ter esse cuidado. Porque, eu já falei aqui, o pastor David já falou também, diferenças muito grandes de idades. É, junto, desigual. É, junto, desigual. Então, você disse, ah, mas não deu certo, o seu casamento deu certo. Eu tenho muita diferença, mas eu não fui ensinado. Não, não fui ensinado assim. Você está ensinado que, graças a Deus, que deu certo, mas olha, que te ralou, que só vai dar certo. Nós tivemos consequências, nós sofremos por causa dessa diferença. Então, você tem que entender que você não precisa ter todos esses problemas. Tem diferença, tem junto desse calcinho. Eu diria assim que, mais de cinco anos, e dependendo do caso, de diferença, de cuidado, já é um problema. Bom, dependendo do caso, dependendo das pessoas. Então, tome muito cuidado com isso. E outra coisa, eu não aguento a menina. Meninas, principalmente, a jovem doido. Tem menina aqui que não está deixando Jesus transformar-se para mim. Sabe aqueles defeitos? Esse defeito é que você vai melhorar. Tem menina que tem problemas, tem vícios emocionais, tem aqueles perigos, você vê, quase ano, quase ano, é o meio do peito. Passa o ano, é meio de emoção, é aquele choro, é aquela coisa. Olha, o problema não é você ter o problema. O problema é você continuar com o problema. E você já tem mais do que o suficiente para você resolver o problema. Isso aqui é o médico dos médicos, o psicólogo, o psicólogo. Então, você precisa buscar ser transformado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, ser cuidadoso, ser informado, ser melhorado, melhorado. Entendeu? Porque os seus defeitos, as suas dificuldades têm que ser, você tem que ser melhor, uma pessoa melhor. Busque isso, senão você não vai casar. E por último, Jesus tem que ser suficiente na sua vida, de ponto final. Jesus, se não vier marido, se não vier mulher, Jesus já é o suficiente. Você já recebeu o suficiente. Você já tem o suficiente. E assim, você. Você. O que é isso? E aí O que é isso? Obrigado.